Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Confederação Brasileira de Ginástica convoca o unionista Andresa Lima para os Jogos Olímpicos da França. Judoca Sub-21 do União fará um estágio internacional na Europa. Eu sou o Marco Lelicosta e o TV Esportes já está começando! Boa tarde! Eu estou aqui com os judocas Enia Pires, Andrei Coelho e André Kramer, do Grêmio Náutico União. Estão de malas prontas para o leste europeu, onde participam, a partir da próxima quarta-feira, de estágios internacionais na República Tcheca e na Hungria. E é com eles que eu vou conversar agora no TV Esportes. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Conta! Leste europeu, quais são as expectativas? Começando aqui, vamos por ordem, né? Primeiro as damas, já que elas sentam aqui pertinho. Conta! Eu estou com a expectativa bem alta por conta dos meus resultados que eu tive nas outras etapas internacionais, que foram Alemanha e Gras. Então, eu estou com uma expectativa muito grande, porque os treinamentos estão sendo fortes e eu acho que a gente está muito bem preparado para essa etapa. Eu estou treinando muito para esse próximo estágio, que vai acontecer na República Tcheca e na Hungria. Eu acho que estou preparado, estou bem confiante também, depois de ganhar a taça. Então, estou muito confiante para ir para ele. E tu, André? Eu venho com bastante expectativa, porque eu já venho fazendo bons resultados no país o ano inteiro. Fui duas vezes lá para fora, acabei batendo na trave, mas dessa vez eu pretendo voltar com duas medalhas e com a classificação para o Mundial garantida, se Deus quiser. Parte das despesas dessa viagem de vocês estão sendo cobertas pela Confederação Brasileira de Judô. Outra parte ficou por conta de alguns de vocês. Como estão se organizando? Então, eu sou o único que estou fazendo uma vaquinha para arrecadar fundos para ir para o estádio. A Confederação pagou parte da estadia na República Tcheca e a outra o clube ajudou, a União ajudou bastante na Hungria. E ficou comigo fazer, pagar a passagem aérea até lá. É muito caro, eu estou pagando 11 mil reais, então eu tive que fazer uma vaquinha porque tinha que ser de imediato. Então, para se organizar em pouco tempo assim para conseguir, minha família não ia conseguir ajudar e acabei tendo que fazer uma vaquinha. As convocações de vocês para esse estágio é fruto das medalhas de ouro e prata conquistadas no Campeonato Brasileiro Interclube Sub-21. O CBI Taça Brasil agora em junho na capital paranaense, como foi? Eu particularmente não tive um resultado que me agradou muito, acabei ficando em terceiro, fiquei terceira colocada na minha categoria mais 78. E eu acho que tudo serve para a gente aprender, mas senti que eu não consegui dar meu 100% nessa competição, mas pelo menos consegui me manter no pódium de uma competição tão importante que é a Taça Brasil. E esse europeu para mim vai ser uma oportunidade de conquistar de novo um resultado melhor. Eu fui campeão da categoria mais de 100kg no individual e ficamos em terceiro no Pro Equipes também. Só por curiosidade, qual é o teu peso? Eu peso 125kg. É pesado. E eu fui campeão no individual, ficamos em terceiro no Pro Equipes, isso me agradou muito. Óbvio que a gente queria ser campeão no Pro Equipes também, mas dentro das condições a gente ficou em terceiro e foi um bom resultado para nós. E tu, André? Eu acabei ficando em segundo lugar, fiz boas lutas, acabei errando ali na estratégia da final, mas fico muito feliz com o resultado também, não é um resultado ruim. E é isso. Bom, eu sei que a Eni andou conquistando medalhas de bronze na Copa Europeia, na Áustria e Alemanha. Eu acho que o apoio primordial e principal que a gente tem é o do União, tanto quanto do marketing, quanto do apoio financeiro, porque se o União não tivesse me ajudado, eu não teria ido para a Alemanha, não teria conquistado a minha medalha de terceiro. E com essa medalha de terceiro da primeira competição em BED, na Alemanha, eu consegui a convocação para graça. Então, meio que depois da medalha da Alemanha, a gente já tinha uma certeza que eu seria convocada para o próximo estágio, porque eles sempre dão prioridade para quem medalha. Então, a segunda medalha em graça para mim foi muito boa, acabei perdendo um combate apenas para a japonesa, mas tenho certeza que fiz uma competição muito boa. Eu comecei com oito anos e eu tenho dezoito anos. Dezoito anos? Dez anos, já é faixa preta. Nada, eu sou marrom ainda. Tu é marrom ainda? E tu? Me deixaram de castigo um tempo. Ah, é? Não vou perguntar qual foi a arte que tu fez. E tu, André? Eu comecei com seis anos no judô e hoje eu tenho dezenove. Mas vocês estão de líderes da categoria de vocês, né? Os três? Sim. Isso não é pouca coisa. Tu conquistou a tua faixa preta com que idade? Se eu não me engano, com dezoito. Dezoito anos. Nossa. Quais as chances do judô brasileiro nos Jogos de Paris? E quais os principais adversários agora? Ah, então, se tratando do individual, Eu acho que algumas categorias ali vão trazer medalha, certeza. O Brasil sempre traz medalha nos Jogos Olímpicos. E dessa vez não vai ser diferente. A gente está indo com uma equipe muito forte. Ali o Léo Gonçalves e o Iguap, eu acho que vai trazer uma medalha. A Mayra, o Baby do Mais 100, também acho. Então, a gente está com umas expectativas boas. O Dani, que medalhou na Olimpíada de Tóquio, também. Eu acho que vai ser uma das grandes chances de medalha. Enia, Andrei e André. Muito boa sorte na Europa, lá. Muita experiência para vocês. Muito obrigado. Estou acostumado a viajar, né? Parabéns, mais uma vez, aos atletas do Grêmio Norte de União, que estão sempre vindo aqui, dando excelentes entrevistas. Aproveitando também, agradecendo a Bruna, né, Bruna? Obrigadão por trazê-los aqui. Bem, agora vamos a um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. Voltamos com TV Esporte e o assunto agora é ginástica. Andresa Lima está aqui, atleta do Grêmio Norte de União, e já está com passaporte para as Olimpíadas de 2024 em Paris. E está aqui no estúdio para conversar com a gente. Boa tarde, Andresa, e parabéns pela conquista. Boa tarde, obrigada. Me diz uma coisa, como é que é agora chegar assim, de repente, eu sei que tu já estava arrasando, arrasasse, mandasse muito bem lá no Rio de Janeiro, mas agora está lá com Rebeca, Flávia, toda aquela galera, Jade, já está com 32 anos, é a mais veterana da seleção, e tu és a mais novinha. Sim. Tu já conhecesse alguma delas pessoalmente? Como é que está o coração? Sim, eu já cheguei até a participar da minha primeira competição esse ano, com elas, na equipe, com elas, e foi muito legal, eu adoro elas, elas passam uma energia muito boa, assim, durante a competição, uma segurança muito boa, e ajuda a gente nas coisas que a gente precisa. A convocação da equipe foi anunciada durante o Troféu Brasil, no último ciclo olímpico. Essa paraense de 17 anos foi eleita a melhor ginasta juvenil do Brasil. Já no Pan-Americano Adulto, na Colômbia, em maio, a Andresa trouxe prata no individual, geral, bronze na trave e ouro por equipes. Vai ser difícil te manter na reserva? Então, estou como reserva para Paris, mas tenho que estar sempre pronta para, caso alguma coisa acontecer com as meninas, eu estar pronta para entrar. Já tivesse contato com a técnica, a ucraniana Irina Ilyachenko? Sim, sim. Conheço a Irina, já treinei com ela, treino com ela às vezes lá no centro de treinamento, que todo mundo treina junto, e ela está sempre lá. Já está com as malas prontas, já? Sim. Viaja quando, Andresa? Nesse domingo. Meu Deus do céu. E como é que está a Dona Flávia? Amei está o coração da Dona Flávia. Ela vai contigo ou não? Não, ela vai ficar. Como é que está o coração da Dona Flávia? Ah, ela está bem ansiosa, bem nervosa também, mas que eu vou passar muito tempo fora, mais de um mês fora. E ela está se acostumando ainda com isso, mas foi uma experiência muito boa. Ela costuma te acompanhar nas viagens? Ela não costuma ir muito, mas agora no Troféu Brasil ela foi, me assistiu e estava lá para me apoiar, e foi muito legal. A primeira reserva ajuda a equipe nos treinamentos. Quais as chances de tu disputar? Não sei, acho que só se alguma delas se machucar mesmo, eu entro daí, mas eu continuo como reserva. E já é uma experiência para 2028, né? Que já começasse agora. Qual foi a tua primeira experiência na Seleção Brasileira? Quanto tempo faz? Eu comecei a entrar na Seleção com 13 anos, em 2020, mais ou menos. Antes da pandemia ali, foi o meu primeiro camp com a Seleção. E foi muito legal, né? Eu estava muito nervosa, era totalmente diferente, as meninas também eram diferentes, né? Mas foi muito legal, foi uma experiência muito boa, e desde aí eu venho vindo nos campings da Seleção e treinando junto com elas. Uma convocação como essa é uma porta aos Jogos de Los Angeles de 2028 como titular da equipe? Então, meus planos sempre foram para 2028, né? Mas acabou que a gente, nossos planos, meu e da Adri, minha treinadora, foram melhores do que a gente esperava e acabei sendo convocada como reserva, né? Mas para 2028 eu quero sim ser titular e conseguir competir realmente na equipe. Com quantos anos tu começaste na ginástica? Porque nós estamos vendo imagens ali, tu super novinha, quer dizer, tu ainda és super novinha, né? Sim. Com quantos anos tu começaste na ginástica? Com oito anos. Oito anos. E como é que tu vem ao Pará aqui, na capital gaúcha, lá do Pará? Então, com uns 9, 10 anos, a Adriana, do Grêmio Norte de Cunhão, me viu numa competição, falou com o meu ex-treinador lá do Pará e ela disse que tinha uma oportunidade muito boa para mim aqui. E aí ela chamou minha mãe, conversou com ela e falou que era para a gente vir, né? E daí a gente aceitou e eles nos acolheram super bem e a gente está aqui hoje. Sempre uma curiosidade minha, como pai, como é que tu consegue conciliar? Porque eu sei que a ginástica é uma coisa muito, te pega há muito tempo. Como é que tu consegue conciliar isso com os teus estudos? É bem difícil, né? Conselhar com os estudos. Assim, eu tento fazer a maioria online, mas o que não dá, depois eu volto, eu tenho atestado, então eu consigo fazer as provas atrasadas depois, consigo fazer os trabalhos e é bem complicado, mas dando um jeitinho sempre dá. E quais os teus próximos desafios antes das Olimpíadas? Agora é dia 30, né? Os próximos treinos que vão ter preparatórios até lá, nas Olimpíadas. O objetivo é treinar bem, né? Continuar evoluindo cada vez mais e seguir firme. E em Paris, quem são os maiores adversários do Brasil na briga por medalhas? Por equipes, eu acho que vai ter Itália. Itália está com uma equipe super forte de ginástica. E talvez também França. Eu acho que os dois ali vão estar disputando ali segundo, primeiro lugar com o Brasil, mas a nossa equipe está super bem, né? O Brasil está super forte com Rebeca, Flávia, Jade, elas estão super bem. Então, talvez o Brasil saia ganhando aí. Temos muitas chances de trazer medalhas. Até ano passado, você ainda disputava competições nas categorias de base, com muitas conquistas, inclusive. E uma mudança radical na categoria adulta em termos de treinamentos e provas? Ou nem tem tanta diferença assim? Na verdade, quando eu passei da categoria juvenil para adulta, foi bem diferente. Assim, o grupo mudou, né? Eu comecei a treinar com as mais velhas, né? A Jade, a Flávia e a Rebeca. Isso já dava um friozinho na barriga, assim. E é bem diferente, assim, treinar com elas, né? Conviver. Tem que ter mais maturidade, tem que saber conviver com elas ali no mesmo ambiente. É bem diferente do juvenil. Qual os países que você já conheceste? Fui para Rosário, na Argentina, em 2022. Colômbia, já fui várias vezes para Colômbia, na verdade. Fui para Santa Marta, fui para Cali, fui para Medellín. E esse ano eu conheci cinco países diferentes. Fui para Baku, na Azerbaijão, uma Copa do Mundo que teve lá. Fui para o Japão, para um treinamento que teve lá em Tóquio. Muito legal. China também, em Pequim. A gente ficou duas semanas lá nesses dois países para ter um treinamento, assim, durante a semana com o pessoal de lá mesmo, da China do Japão. E foi muito legal. A gente conseguiu aprender muita coisa nova. E Itália. Conheci a Itália também. Só isso. Gessou. Até 2028 já vai estar com um novo passaporte, já. Sim. Milhagem é contigo. Sim. E conta para nós o seguinte, como é que está a estrutura da União e da Confederação para apoiar vocês? Está muito bom. A União está me ajudando bastante com essa questão de apoio, para ir para as Olimpíadas, sempre me dando força. Antes de eu ir para o Brasil, inclusive. E a Confederação também. Ela está sempre lá ajudando o que a gente precisa nas viagens, no lugar que a gente vai ficar. Eles cuidam muito o local que a gente vai comer, o local que a gente vai dormir, o hotel que a gente vai ficar. Isso é muito bom. Quantos anos você está aqui no Rio Grande do Sul? Seis anos. Já te acostumasse com chimarrão e com churrasco? Olha, chimarrão não. Eu não gosto de jeito nenhum, mas o churrasco eu gosto. Bem-vindo. Ok. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Tive o prazer de conversar com o satleta do Grêmio Norte com União, Andresa Lima. Muitíssimo obrigado pela presença. Muito obrigada. Muito boa sorte em 2024 e com certeza em 2024 você é a titular. Sim. A gente volta no próximo sábado ao meio-dia. Um bom final de semana a todos e até lá. E aí Tchau. Tchau.